Por que sentimos dor abdominal quando levamos uma bolada no saco? O saco escrotal é uma região extremamente enervada do corpo humano. Tem muito nervo, tem muita terminação nervosa, para dar uma resposta mais rápida. Você deve ter percebido que, por exemplo, quando está mais frio, o saco escrotal se aproxima do abdômen para tentar proteger a temperatura dos espermatozoides. Quando está mais quente, há um relaxamento dos músculos e o saco escrotal baixa, também para proteger a temperatura ideal dos espermatozoides, que tem que ser 1, 2 graus abaixo da temperatura do corpo. Por isso é importante essa inervação tão rica. Agora, essa inervação tão rica também traz alguns probleminhas, não traz? Traz. Qualquer pancada na região dos testículos é um horror, dói mesmo. Dói a ponto do cara, muitas vezes, desmaiar, sentir uma dor muito aguda na barriga, ter vontade de vomitar. Isso tudo porque esses nervos estão ligados a outros nervos maiores, que estão ali na região abdominal. Por isso, tem que se proteger na hora de jogar bola e evitar, obviamente, essas pancadas nessa região tão sensível do corpo do homem. É isso aí. Tchau. 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 Tchau.